Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como cortar o efeito do álcool. E é um vídeo assim que eu sempre pensei, será que tem algum jeito de cortar o efeito do álcool? Será que tem alguma receita? Será que tem algum método? E assim, por que que eu pensei isso? Porque eu já tive alguns problemas com o álcool. Não eu em pessoa, mas assim, algumas pessoas da minha família. E eu sempre pensei, será que tem algum modo de deixar a pessoa melhor e de ajudar ela, entendeu? Então é uma coisa assim que eu pensei, poxa, por que que eu nunca fiz esse vídeo no meu canal? Então tem aqui algumas dicas que podem ajudar a cortar o efeito do álcool. É claro que dependendo da quantidade que você beber, é lógico que você não vai ficar sóbrio na mesma hora. Mas vai te dar uma aliviada e vai te dar uma melhorada, tá bom? Então se você já gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal. Porque o like é muito importante, gente. Então deixe. Prefiro que você deixe o like do que vocês se inscreverem, tá gente? É muito mais importante. Então deixa o like aí, tá bom? Claro que se vocês inscreverem também, é lógico que é muito bom. Então, pra você eliminar o álcool mais rápido, tem duas maneiras, assim, eficazes. Ou é pelas fezes, ou é pela urina, né? Pelo xixi. Então caso você bebeu e você tá tonto, você quer passar aquele efeito, beba bastante água. Que a água vai fazer com que você faça xixi e vai eliminar o álcool. É claro que você tem que parar também de beber, né? E beber a água no lugar da bebida alcoólica. Então às vezes, eu mesma tô no churrasco, alguma coisa assim, eu vejo que eu exagerei, bebi muito álcool. Então eu começo bebendo um pouco de água para ajudar a fazer o xixi e eliminar aquele efeito do álcool, aquela coisa, sabe? E ajuda bastante. Porque o álcool, ele vai desidratar muito o seu corpo. Então você bebendo, você vai hidratar o seu corpo e vai colocar pra fora também o álcool. Então é muito bom. Faça isso, tá gente? É claro que você não vai se entupir de água de uma vez só e passar mal. Depois falar, eu vomitei por culpa sua, tá? É beber água normalmente, aos poucos, tá? Um copinho de água a cada meia hora. E aí você vai ver que vai ajudar muito. Uma outra coisa também que pode te ajudar a passar o efeito do álcool é você tomar um belo banho frio. Tá bom, gente? É uma coisa que eu acho que essa daí é uma das coisas que mais funciona. Você tomar um belo banho gelado e depois você tomar um café bem forte ou um chá verde forte. Alguma coisa que seja forte, amargo, sem açúcar. Isso também vai ajudar muito a passar aquele efeito de cachaça, tá? De álcool. Dependendo do nível que você tenha de álcool ou se você estiver enjoado. Então, se você estiver enjoado, a melhor coisa a se fazer é ir dormir. Porque assim você vai passar o efeito mais rápido, tá bom? Então, sem dormir é a melhor coisa que tem. E, ou também, se você estiver enjoado, né? Porque tem vários tipos de níveis de embriaguez. Você também pode utilizar algum remédio que possa passar um enjoo. Aqui na Itália, porque eu moro na Itália, no Brasil eu não sei bem que remédio utilizar. Mas aqui na Itália, se usa muito bioquitase, que é um remédio que ajuda bastante. Uma coisa também interessante é, se você estiver embriagada e você tiver que tomar algum remédio para dor de cabeça, as coisas vão você evitar de tomar anti-inflamatório. Porque pode irritar o seu estômago e você ficar ainda mais enjoado. Uma coisa também, gente, muito legal para se fazer antes de se beber é comer. Então, você está com a barriga cheia para você comer, para você beber e não ficar embriagado, tá bom? Eu sei que a maioria das pessoas vai vir assistir esse vídeo já bêbado, então não vai nem entender o que eu estou falando. Dizem também que tomar uma colher de sopa de azeite de oliva pode ajudar. Eu não sei porque eu nunca testei. Bom, gente, essas foram as dicas, tá? Que eu passei para vocês para ajudar a eliminar o álcool. Vocês também podem estar comendo legumes, verduras, fazer uma refeição, caso você não comeu nada quando você bebeu, porque as comidas saudáveis ajudam também a você se recuperar mais rápido. E outra coisa também que a gente costuma fazer aqui na Itália, ao menos tem alguns italianos que fazem. Não sei se vocês moram aqui na Itália e os italianos de vocês fazem, mas aqui eu já vi muitos italianos fazerem, inclusive meu esposo faz muito. Que é, se você quiser beber bastante, mas não ficar bêbado, o que você pode fazer? Eu sei que não é uma coisa muito legal de se fazer, assim, muita gente fala, ah, Maria, Deus me livre, então eu prefiro nem beber. É misturar bebida alcoólica com água, tá? Então, assim, meu esposo, ele gosta de tomar vinho, e às vezes ele toma até uma garrafa de vinho, mas ele não fica bêbado, mas próprio zero. Então, o que ele faz? Ele coloca, tipo lá, dois dedos de vinho, e aí coloca dois dedos de água. E assim você vai bebendo e se hidratando, entendeu? Praticamente você não fica bêbado. Eu não gosto desse método, porque eu acho que a gente tem que sentir o sabor do vinho, mas tem quem bebe para apreciar e tem quem bebe para ficar bêbado. Então, assim, eu prefiro beber pouco para apreciar a bebida, do que ter que beber muito e beber a bebida aguada. Mas, se vocês quiserem testar, por que não, tá bom? Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, e a gente se vê no próximo vídeo.